Certa vez eu estive pensando Em minha cruz que pesada está Quatro quinas ferindo os meus ombros Dia e noite vive a machucar Se da cruz um pedaço eu cortar Bem mais leve ela ficará No momento eu adormeci O Senhor veio me falar Bem distante da sua estrada Há um abismo para atravessar E a sua coroa de glória Ela está do lado de lá Se da cruz um pedaço cortar No abismo não irá passar Na batalha não terá vitória O seu prêmio tu não ganharás E também o Senhor me mostrou A coroa do lado de lá Toda cheia de pedras preciosas Com o sol lá estava a brilhar E no isto meus planos mudei Minha cruz jamais eu cortei Porque ela servirá de ponte No abismo para atravessar Há pessoas em muitas igrejas Que só pensam Que só pensa a cruz abandonar Na batalha Na batalha não terá vitória Perderás a coroa de glória Sua luta foi toda em vão Perderás o seu galardão Vacilaste na sua jornada Não fizeste o dever de cristão E também o Senhor me mostrou A coroa do lado de lá Toda cheia de pedras preciosas Com o sol lá estava a brilhar E no isto meus planos mudei Minha cruz jamais eu cortei Porque ela servirá de ponte No abismo para atravessar Há pessoas em muitas igrejas Que só pensa a cruz abandonar Na batalha não terá vitória Perderás a coroa de glória Sua luta foi toda em vão Perderás o seu galardão Vacilaste na sua jornada Não fizeste o dever de cristão Minha curseira Minha TL Minha accused Minha shar assure-se Minhaจ Minha